João Pedro desiste de ajudar o irmão. Agora eu não vou cuidar de mais nada que fosse eu. Peraí, você não tá falando sério? Que conversa é essa, hein? Você não quer cacau? Então venha buscar. Venha colher seu cacau aqui. E Eliana conseguiu manter o caso com o Damião em segredo até agora. Não quero fazer mal a Itinha, não. Ai, vai fazer mal a mim. Agora a cibata vai cantar. Hoje, renascer.